E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. Essa série que eu vou relembrando, Caso do Passado, para evitar Alzheimer no futuro. E é com muito pesar que eu lhes digo que acabou. Esse é o último episódio dessa série. Eu prometi fazer 20 vídeos. Esse aqui é o vigésimo, então acabou. Obviamente, se você insistir muito, insistir muito, sei lá, mais para frente, eu tente lembrar outras histórias aqui e eu arrisco a fazer mais 20. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. E é o seguinte, aí eu vou tentar até fazer hoje um pouco mais longo aqui. Vamos ver o que acontece, porque eu não planejo muito e já falam que eu sou prolixo. Então, essa coisa mais fácil do mundo é fazer um vídeo de uma hora para mim. Mas vamos lá, vou tentar concentrar também aqui para não ficar tão longo assim. Me perguntaram, no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, do Cachorro Assassino, que é o Maguila, vai lá e assiste. Me perguntaram o paradeiro do Maguila. Então, ele morreu, né? Porque são histórias das antigas. É antigo, esses cachorros muito grandes, eles não vivem muito. Então, infelizmente, ele morreu. Ele viveu uns 8, 9 anos só. E Anastácia, companheira, também já faleceu faz um tempo já, né? Senão, eu ia ter trazido esses cachorros aqui para a Finlândia, né? Pelo amor de Deus, né? E assim, ficam as memórias e ficam também as cicatrizes, certo? Para quem teve a oportunidade de ter um contato mais próximo com o Maguila, ficam as lembranças e as cicatrizes. Mas vai lá, assiste o vídeo, se você não tiver visto ainda o vídeo sobre o Maguila. Olha, vamos lá. Então, eu estou aqui, aliás, eu estou aqui ainda, né? Na clausura da quarentena aqui na Finlândia. E até estava ficando, eu falei que estava ficando quente antes de 6, 7 graus. Estava quentinho. E agora estava quente mesmo. Estava tipo 12, 13 graus. Eu estava me sentindo na Farol da Barra, em Salvador, em Teresina. Sabe assim, estava tipo calor. Claro que você tem que usar luva, ainda tem que, né? Não dá para sair assim de camiseta na rua. Mas já estava ficando bom. Aí eu acordo hoje, neve. Então, assim, a alegria durou pouco. Estava na neve. Mas quando eu lembro de calor, eu sempre me vejo uma imagem típica. Porque eu já revelei aqui em algum outro vídeo, acho que foi o que eu falo do Rock in Rio, né? Que eu sou carioca, né? Meu RG é RJ. Sou ali, nascido no Largo dos Guimarães, Santa Tereza. Então, eu nasci no Rio de Janeiro. E aí eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia lá, não sei que eu pegava ônibus lá no Rio de Janeiro. Se eu ia para o Meyer, né? Eu ficava em Copacabana e tinha umas tias no Meyer, Engenho Novo. Sei lá. Eu ia de ônibus. E aí eu lembro da cena dos caras de sunga no ônibus. Onde já se viu? Um paulista achava isso uma bizarrice. Mas no Rio de Janeiro eu acho que é normal. O cara pega uma sunga e vai no banco. O cara vai de sunga, chinelo, deitadinho ali do lado, né? Assim, de ladinho ali, descansando. E um maço de cigarro e um dinheirinho rolado no outro canto. É uma cena carioca, normal. Tipo, como se nada estivesse acontecendo. Em São Paulo você sai sem camisa, já era um absurdo. O que é isso? O cara está sem minu. Então, era a cena que me vem de calor. Rio de Janeiro. Que me faz lembrar, porque eu tenho que lembrar alguma história das antigas que tem a ver com a minha carreira, né? Senão fica um negócio muito senexo aqui. E eu lembro do nosso grande batera, Ricardo Confessori, quando ele tocava de sunga. Exatamente o que você ouviu. O Ricardo Confessori, baterista criou lá a Levada North into Seas, super levadas ao longo da carreira, Make Believe e tantas outras, Zito e tal. O cara tocava de sunga. Porque o Ricardo, homem de fases, né? Ele teve várias fases na vida dele e teve essa fase aí que ele ficou macrobiótico. Eu não sei exatamente o que os caras comem da macrobiótica, mas eu sei que ele ficava comendo aveia o tempo inteiro. Ficava levando uns potinhos de aveia para onde ele ia. E aí, não sei se você já começou aveia, eu aprendi isso nessa época. Não, não dá para ficar muito perto da pessoa, por muitas horas. E aí, eu lembro, não, o cara fazia o show de sunga e de tênis, porque você não vai tocar batera descalço. Aí, só podia ser paulista, né? Confessori. Só podia ser paulista, porque para um carioca como eu, não dá para o cara estar de sunga e de tênis e meia. Uma coisa que, tipo, não dá, não combina. Então, ou está de cinela ou está descalço. Então, ele fazia o show de tênis e meia de sunga. E mais o packzinho aqui do monitor, né? E aí, depois ele ia todo suadão lá de sunga tocar na minha guitarra, porque a gente investia os instrumentos, cantar, não sei o que, né? Que tocavam os ACDCs e tal. E até no Japão, que a gente foi lá, ele pulou no público. Fez o stage diving de sunga. Tipo, o que aconteceu? Você me pergunta. E aí? A galera pegou ele no braço? Não. O japonês abriu uma, né? O mar ali dividiu, abriu. Tipo, espera aí. Esse cara de sungas todo suado vai pular em cima da gente? Não. Abriram e, né? Sei lá. Está vivo. E aí, tipo, eu lembro que a galera lá da promotor do show, da casa, sei lá, reclamou. Falou, não. Os caras vão te processar aí, não pode pular nas pessoas assim, tipo, não quiseram também levar, tipo, citar o fato dele estar de sunga todo suado depois do show, né? Que também, né? Bom, para o japonês é o seguinte, no táxi os caras usam luva branca, os caras não apertam a mão do outro, para não, né? Os caras quando estão um pouquinho resfriadinho, gripezinha mesmo, quando é gripezinha, né? O cara põe uma máscara, isso aí já normalmente, antes de, né? De Corona, Corona Times. Aliás, o Ricardo, nessa época, que ele estava todo macrobiótico, ele estava corpinho ali, né? Seco, seco. Então, ali, porque ele era um cara de fazer flexão. Ele fazia barra, ele é forte, né? Só que ele fazia aquela flexão, aquela tradicional. Flexãozinha aquela, né? Flexão tradicional. Tipo, não dessa mais atual aí, né? De pescoço, aquela de pescoço, né? Mas ele fazia dessa normal também. Ele tinha umas botas de inversão, que ele ficava pendurado de ponta cabeça. Bom, cada um com suas loucuras, né? Isso está numa banda, porque você vai convivendo com as outras pessoas, né? E você vai tentando entender. Tipo, ah, ok, legal. Ah, legal. Você fica pendurado de ponta cabeça o dia inteiro. Tá bom. Só come a ver. Bom, beleza. Mas, você está reclamando que está dentro de casa? Você nunca foi para o Japão de avião, né? Porque isso aí, sim, é tipo... Você fica lá 12 horas, fica depois no aeroporto em algum lugar, mas sei lá quantas horas, esperando o próximo avião, que vai ter mais 12 horas preso. E aí, a gente foi nessa, para o Japão, nessa fase aí. E eu lembro só dessa cena também. Eu não lembro do aeroporto, eu não lembro do voo, não lembro que filme assistiu, não lembro de nada. Eu só lembro de uma cena, que é a aeromoça com... Até hoje, tipo, sei lá quantos anos depois eu dou risada. A aeromoça com spray lá, bom ar, sabe assim? Spray, cheirinho de flores do campo, em volta do Ricardo. Ricardo dormindo lá, tipo... O cara levava aveia para comer no avião. Aí, não dá, né? Ricardo, tipo, desculpa, eu tinha que contar essa história aí, mas é com muito amor. Muito amor, que são histórias das antigas do passado, né? Bom, mas eu também não estou aqui para só contar essas histórias da sunga aí, nem do bom ar. Qual era a história que eu ia contar mesmo? Ai, caramba. Peraí, peraí. Eu esqueci a história. Ah, lembrei. Não, vou contar o pior momento da minha carreira. Vou fazer uma headline assim, ó. Pior momento da minha carreira. Não, pior não. É tipo... Não, não foi o pior. Foi o momento que eu fui mais idiota na minha carreira. Não é bom isso aí. É tipo... O momento mais ridículo da minha carreira. Eu tenho vergonha de contar, mas vou contar aqui. Ó, você ficou... Ó, chamou atenção. Agora você vai querer ficar até o final do vídeo, certo? Você não vai querer pular já para ver outra coisa, porque eu vou te contar agora o momento mais ridículo da minha carreira. Espero que seja. A gente estava em 2014, 2015, 2014, acho que em 2015 talvez. Verão na Europa. Verão de 2015. A gente ia tocar no Vaken. Então, era o Fábio Lione, né? Eu, Rafael Bittencourt, o Filipe Andreoli e o Bruno Valverde. E estava com a gente, nesse momento, o Russo, técnico de som. E a gente estava indo para o Vaken. Não sei o que a gente estava fazendo na Europa. Estava lá na Europa e era tipo algum show, último show, ia cedo do Vaken. A gente tinha ficado lá e estava com essa equipe. A gente pegava uns caras da equipe local lá. Eu acho que... Eu nem falei direito, fala a verdade. Eu sei que estava essa galera no Chart de Gaulle, que é o aeroporto lá de Paris. E a gente pegava um voo para Hamburgo, que aí depois pegava uma van para ir para a cidade de Vaken, que é onde acontece o festival. O festival é enorme, gigantesco e tal. Beleza. E aí, a gente ia tocar cedo. A gente ia tocar no palco principal, mas a gente ia tocar cedo, tipo uma da tarde. Então, a gente tinha que pegar a van para ir lá para o festival, no hotel que era na frente do aeroporto, tipo umas 10 da manhã, alguma coisa assim. E a gente estava na França, em Paris, e ia a gente pegar, então, um voo às 8 da noite, chegar lá no aeroporto às 9, chegava no hotel 9 e meia, 10 horas, beleza, dormia, acordava tranquilo, tomava café e pegava a van, ia para o festival, tocava e beleza. No outro dia, voltava para o hotel e cada um ia para as suas casas. Estava tudo muito bem planejado. Então, a gente estava ali, no Chá de Gola, ali, só a gente e o técnico, só um russo, e aquela confusão, porque você está achando o quê? Que aeroporto confuso é só no Brasil? Em Paris é uma zona, uma zona, e ainda mais no verão, né? Aquela aglomeração, tipo churrasco presidencial. Galera, assim, como nada estiver acontecendo, mas não tinha ainda vírus ali, então estava todo mundo ali. Beleza. Aí, tinha a fila, a gente esperando a fila, e aí, de repente, ah, aí, de repente, a gente, os celulares começam a acabar a bateria, o que você faz? Você vai carregar, aí tinha umas caixinhas para você ficar carregando, você trancava e deixava o celular na caixinha carregando. Todo mundo fez isso, então todo mundo ficou sem celular. Lindo, né? Aí, ficou lá, e a gente começou a ouvir as histórias do Rafael. Quando você começa a ouvir as histórias do Rafael, você que acha que eu sou prolixo, aliás, alguém falou aqui nos comentários que o quê? Que se sente um neto do Kiko, imagina quando ele estiver velho. Primeiro que eu já estou ali, né, chegando nesse ponto. Dois que, né, estou com minhas histórias, o raciocínio está um pouco senil já, mas obrigado pelo elogio. Vou levar como um elogio. Mas a gente estava lá, mas quando você tem histórias do Rafael, Rafael Bittencourt, guitarista do Angra, aí é outro nível. Você está achando que eu sou prolixo e sou confuso. que emenda costinha, emenda uma história na outra. Você não está entendendo. O Rafael, você entra num buraco negro e você, quando sai da história, você, tipo, fica muito confuso na vida. Sua vida, tipo, você fica confuso. Você sai sempre mais confuso do que você entrou na história. E a gente estava nesse aeroporto ali, matando o tempo ali e tal, ouvindo o Rafael falar. Só que o Felipe, que é um cara inteligente, ele já percebeu que mudou o gate ali, o portão, e foi para o outro portão, para ficar na frente do portão, que era o certo. E a gente estava ali naquele buraco negro das histórias do Rafael. E nada contra. O Rafael, obviamente, estou falando com todo amor aqui, porque é daí que saem as grandes músicas, as grandes letras que o Rafael escreve. Porque esses pensamentos ortogonais, assim, deep, né, tipo, profundas, profundidades dos pensamentos. Então, você estava ali, o Fábio, como o próprio Rafael chama ele de uma borboleta, tipo, aí você fala, pô, Kiko, você está chamando o Fábio, o Fábio Leone de borboleta mesmo. Eu não estou chamando o Fábio Leone, tipo, não era um Clóvis Bornai, né? Aliás, você sabe quem é o Clóvis Bornai, né? Eu já citei o Clóvis Bornai aqui em outros vídeos, mas eu não estou chamando, é porque é uma borboleta porque ele fica, ele fica ali, tipo, ele não fala nada, ele fica meio que rodando ali e tal, fuma um cigarrinho. Aliás, você não sabe, o cara canta pra caramba, né? O Fábio canta muito e muito alto, só que ele fuma e bebe cerveja. Ele fica, ele entra na hora do solo, ah, solo, sai e fuma pra fumar. Tipo, nunca vi isso. Ele tinha uma voz, tipo, absurdamente alta, que eu nunca vi na minha vida. Ah, não, já vi. Já vi. Teve uma vez que eu vi alguém cantar tão alto quanto, assim, tipo, que entra no ouvido e você fala, não acredito que está saindo. Tipo, o cara está ligado em algum lugar. É muito forte. Uma vez só na minha vida eu tive essa sensação do Fábio, que foi, foi, já vou botar outra história dentro dessa aí, mas tudo bem, né? Foi, tipo, sei lá, que ano, 90 e poucos, a gente estava ensaiando, André Matos, né, o Confessor, a gente estava ensaiando lá em Pinheiros, e aí os caras da Rádio 89, a Rádio de São Paulo, ia ter o Bruce Dickinson, estava no Brasil para fazer o show do, do, daquele disco dele lá, do Picado, das bolas do Picasso. Exato. Tipo, o nome do disco do Bruce Dickinson era alguma coisa do gênero, das bolas do Picasso. Vai vendo. E aí ele ia ter o show no Brasil, e ele ia fazer uma, ia lá na rádio, dar entrevista, o Bruce Dickinson ia lá, e precisava de alguém para tocar um violãozinho. Lá não, não. Se tiver alguém para tocar violão, o Bruce Dickinson vai cantar. Aí, pô, os caras da rádio ligaram para a gente, falaram, bom, o Angra não quer aparecer, aí vai ter o Angra e o Bruce Dickinson, a gente falou, pô, legal. Nossa, eu fui, eu tipo, dei um corte na história, em 2014, voltei para, tudo bem. Aí a gente foi lá, a gente estava no ensaio, né, por só a gente estava junto, a gente deu uma treinada na música Tears of the Dragon, que é uma música famosa do Bruce Dickinson, e a gente deu uma treinada, e foi para, foi para a rádio, lembra, maior trânsito, tal, tal, chegamos lá, o Bruce Dickinson já estava lá, tipo, já meio, tipo, cadê essa galera aí que falou que vai tocar? Chegou lá uma banda inteira, aí ficou eu, Rafael, Bittencourt, e o André Matos, naqueles cubículos de rádio, não sei se você nunca foi, tipo, um cubículozinho assim, com microfone, para cantar, e a gente com violão na mão. Tinha aprendido ali na hora, os acordes da Tears of the Dragon, aí eu fiquei tocando acordes lá, e ele falava, não, 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 não é isso, não é isso, eu não sabia o que ele estava falando, ele não sabia o nome, aí ele pegou o violão, tirou meu dedo assim, ah, eu estava fazendo dó, era dó com sétima maior, mas tudo bem. Só que a gente, aquela cabeça angra, de ser, a gente tinha, no meio da música, tinha uma levadinha meio reggae, né, tinha uma levadinha meio reggae, até aquela história também do, do Dave Mustaine tocando reggae, né, mas, tipo, se eu botar uma história dentro da outra, da outra, você vai falar, Kiko está muito louco, mas aquela história do, do Dave Mustaine, que eu fui de brincadeira, eu acho que eu fui fazer um reggae, por causa dessa história do Bruce Dixon, que ficou na minha cabeça ali, no subconsciente, é, Jungiano, da parada. E aí eu toquei o reggaezinho ali, na frente do Mustaine, o Mustaine até hoje não entendeu, ele acha que eu estava normal, porque reggae para o, para o Dave Mustaine, é um estilo de música qualquer, se eu toco uma música brasileira, um reggae para ele é normal, mas beleza, voltando, voltando para a história do Bruce Dixon, não estou louco não, aí a gente fala, bom, em vez de fazer um solinho bobo aqui, de reggae, assim, ficar improvisando no violão, porque a gente não toca um Bob Marley no meio, aí a gente botou um, I Shot the Sheriff, você conhece essa música, né, você não conhece o Bob Marley, tipo, quem é você? peraí, abre uma outra aba aí, vai lá no YouTube, põe Bob Marley, I Shot the Sheriff, tipo, né, eu dei um tiro no, no xerife, aí você vai ver o Eric Clapton, porque o Eric Clapton também, fez essa música aí, né, aliás, um monte de gente pensa que é do Eric Clapton, essa música, mas não, Bob Marley, espero que seja o Bob Marley, de repente, o Bob Marley já gravou de alguém que eu nem sei, mas ó, beleza, aí eu falei, bom, a gente bota um Bob Marley no meio, o Bruce Dixon vai sair legal pra caramba, olha a cabeça dos idiotas, né, o Bruce Dixon vai achar o máximo, pô, se ele botou um reggae na música dele, a gente bota um Bob Marley, que é o ícone do reggae, né, e a gente ali, eu acho que não tava ao vivo ainda, não sei, porque tem que achar essa gravação, se foi no ensaiozinho antes de entrar ao vivo, porque era ao vivo, ao vivo, né, na rádio, ou se foi no ensaio, ou se tá na rádio, alguém gravou isso, sei lá, aí a gente começa a tocar lá a música, meu, o Bruce Dixon canta tão alto, tipo, furava nossos tímpanos, e o André Matos, porque eu tava acostumado com o André Matos, né, o André, tipo, canta super afinado, mas a voz dele era super baixinha, era tipo, altura de uma, você tá falando, assim, né, e o Bruce Dixon, de repente, começa a gritar, eu não conseguia nem o violão, descendo a mão lá, e aí entra a parte do reggae, ela começa a tocar, o cara tem um piripaque, fala, o que vocês tão fazendo com a minha música, não sei o que, tal, mas beleza, essa era a história, mas valeu, tinha que estar lá na hora, tinha que estar lá, dentro do cubículo, pra sentir a dor de ouvido que você tem, quando o cara canta de verdade, e o Fábio, é a mesma coisa, mas mesmo assim, ele fica borboleteando, quando você tá conversando, porque ele não entende direito o português, ele fica meio ali e tal, e beleza, então, o Fábio foi com o Felipe, na fila, você já tá entendendo a história, né, eu voltei pro aeroporto lá, Charles de Gaulle, Paris e tal, né, 2014, aí, tava na fila, e a gente ouvindo as histórias, no buraco negro das histórias do Rafael, o que aconteceu? a gente ficou vendo, ah, tá a fila lá, tem uma fila, tá com a galera, só que a fila que tava lá, já era de outro voo, que já tinha ido outro voo, e o Felipe e o Fábio, já estavam dentro do avião, tentando ligar pra gente, fala, meu, o avião vai embora, e o avião foi embora, e a gente ficou no aeroporto, tipo, eu falei que foi o momento mais ridículo, porque, obviamente, eu sou um cara viajado, eu viajei muito na minha vida, eu conheço todos os aeroportos, que você possa imaginar, e eu já me virei muito bem, na China, na Rússia, na Indonésia, no Japão, pode, me mandar em qualquer aeroporto, que eu me viro, e não, e tô lá na hora, e chego, e nessa vez, não, obviamente, a gente tava, foi, imerso nas conversas, e a gente perdeu, e aí, quando a gente viu, a gente falou, cara, o show é amanhã, tipo, a gente tá, tipo, no outro país, como a gente vai fazer o show, meu, e aí, aí fomos lá na fila do negócio, ah, pra achar outro voo, a gente quer ter outro voo, indo pra Hamburgo, né, ah, Messias, e vou pler, tal, mandando um francês ali, pro cara, o cara, não, não tem mais voo nenhum pra Hamburgo, já era, agora só amanhã à tarde, falei, meu, vai ter o voo, vai ter o show, e aí, tipo, não, não é possível, será que tem outro voo pra outro lugar, depois a gente chega, não, não tem nada, beleza, aí eu tava meio que, tipo, meio comandando a turma ali, né, porque eu já tinha ido, eu falava um pouco francês, tal, e tipo, já tinha ido várias vezes ali, naquele aeroporto ali, tipo, conheço bem, falei, meu, vamos numa estação de trem, aí a gente sai tudo, os caras correndo, pelo aeroporto, gigante aeroporto, gigante mesmo, não tá achando que é gigante, tipo o aeroporto de São Paulo, né, não, tipo, sei lá, cinco vezes maior, sai correndo, acha, estação de trem, começa a olhar lá, aqueles negócios, não tem, Hamburgo, só amanhã, tal hora, meu, e aí tinha um show, a gente ia fazer o show no Vacking, tudo, tipo, os caras, o Fábio e o Felipe já estavam, a caminho, no voo, ia dormir bonitinho no hotel, tudo mais, e a gente ali, meu, desesperado, aí não tinha trem nenhum pra ir, aí eu tive a grande ideia, falei, meu, vamos de carro, aí eu olhei no mapa, falei, meu, dá pra ir de carro, vai dar certinho, são oito horas e tanto de viagem, a gente só não pode parar, tem que dirigir direto, e aí a gente vai chegar na hora da van, aí a gente fez isso, olha isso, vai vendo, você tinha que estar nesse carro, aí a gente sai correndo pra área de aluguel de carro, tem que achar, a área que tem os aluguel de carro, tipo, tipo, os caras da van correndo com as malas, é patético, patético, é ridículo, eu não sei, tipo, não ia nem estar falando isso, você fala, meu, Kiko, você fica falando que é music business, é profissionalismo, que não sei o que, tipo, não, é, os caras correndo, já suado, já, tipo, meu, perdeu um vácuo, um festival, tal, não sei o que, tal, aí, tipo, muito tosco, aí chega lá, né, fica na fila, se vous plait, monsieur, je veux, não sei o que, voiture, vai lá, alugar um carro, aí pegamos uma BMW, não que seja lá essas grandes coisas, porque é normal, né, carro, carro nacional, nacional não, alemão, beleza, aí tava lá, uma BMWzinha lá, pequena, aí a gente, todo mundo, espremido, eu não, porque eu fui dirigir, né, aí vai, pega o carro, bota as margens, não sei o que, tal, vai todo mundo, para no posto de gasolina, enche o tanque, e a gente foi direto, meu, tipo, a gente testou a maior velocidade que dava pra ir naquele carro lá, sem a gente se matar, obviamente, e eu fui dirigindo até quando tava quase amanhecendo, a gente parou uma vez, pra, meu, pegar um café ali, ir no banheiro rápido, todo mundo, tipo, nos minutos contados ali, pit stop mesmo, Fórmula 1, continuou indo, aí o russo, o técnico som ele pegou pra dirigir, no finalzinho que tava amanhecendo, já virando, todo mundo virado, tipo, acordado, falando, porque, fica falando aí pra ninguém dormir, né, meu, meu, tá louco, e a gente chegou, a gente chegou, acho que, sei lá, uns 20 minutos antes do horário da nossa van, que é tudo organizado, esses festivais são muito grandes, então, cada banda tem a sua van, e tal horário, se você perder a van, aí só tem a outra van em outro horário, tipo, muito, alemão, o alemão, jeito certo de alemão, e a gente conseguiu, a gente atravessou, a França, você passa pela Bélgica, e você foi até, é, Hamburgo, de carro, a milhão varando a noite, tipo, então, devia ser umas 10 da noite, sei lá, que horas eram, tipo, 10, 11, até a gente sair de carro, mesmo, tá dentro do carro, viajar essas 8, 9 horas, a gente chegou lá, antes das 10 da manhã, no hotel, deu tempo de, deixar as coisas no hotel, e tá bonitão, assim, pronto, esperando a van, e aí, tipo, desce o Felipe, o Fábio, tal, já tomando café, tudo bonitão, os caras estão todos ali, tranquilos, bem dormidos, e a gente, tipo, com aquela olheira ali, aí, a gente foi pro, ainda pegou mais uma hora de van, pra, pra ir lá pro festival, aí, tinha lá, quem é, os roads, quem é ajudar, não sei o que, a gente tocou, ainda bem que é show de festival, né, que é mais curto, tal, sei lá, 50 minutos, 40 minutos, fizemos o show, tem umas fotos dessas aqui, a gente varado ali, acabou o show, já pegou, voltou pro hotel, fui devolver o carro, no negócio lá, de aluguel de carro, lá do aeroporto, já peguei um trem, fui pra Frankfurt, e já peguei um voo pra Los Angeles, pra voltar pra casa, vai vendo, você tá aí, você às vezes reclama, você fala, ah, tô cansado, não vou, ah, não tô afim de ir na, ir na padaria, a tua mãe te pede, você pode ir na padaria ali, comprar um negócio, você fala, ah, não, tô cansado, você viu, né, tinha que estar lá no carro, imagina, tipo, 8, 9 horas dentro do carro, a milhão, eu não podia perder 20 minutos ali, nada poderia acontecer, a gente parou pra abastecer também nessa hora, foi, botou gasolina e tal, essa foi a história, essa é a história, e a do Bruce Dickinson também, tá bom, porque eu já deve ter ficado longo pra caramba isso aqui, eu tava pensando o seguinte, esses comentários, eles são legais, esses comentários, de repente eu faço um vídeo lendo os comentários, tem uns comentários geniais assim, mas eu vou ficar por aqui, histórias das antigas, porque também, sei lá, quem assiste essas histórias, mas pra mim, eu queria só falar, pra dar um fechamento aqui, que, eu nem sei, tipo, essas ideias de ficar relembrando do passado, meio que aconteceu quando eu relembrei algumas histórias, com a notícia do falecimento do André Matos, meio que rolou um pouco dessa coisa de lembrar, de ficar lembrando, e na realidade, tipo, pelo um lado, pelo um lado, sei lá, do lado legal das histórias, dos perrengues que você passa, das coisas engraçadas, que você vive, e também pra mim foi, geralmente, eu me levo muito a sério, né, eu me levo muito a sério, quando eu vou fazer algum vídeo, ou no canal, eu quero ensinar alguma coisa, como você pode tocar guitarra, você tem que fazer a sua carreira melhor, e você tem que cuidar da sua carreira, de como você treina, como você treina, que eu sempre levo as coisas, eu levo as coisas a sério, mas ao mesmo tempo, eu tenho, sei lá, esse lado aqui, de contar as coisas, que talvez não seja tão sério, quer dizer, eu sempre achei sério, mas eu comecei a fazer, as pessoas acharam que não era tão sério, mas pra mim foi um bom treino, de mostrar um pouco, eu contando essas histórias improvisadas, porque, é um treino de comunicação pra mim, assim, eu agradeço então, quem está assistindo, porque pra mim, foi um ótimo treino, de se comunicar, de uma forma um pouco diferente, da forma que eu, eu geralmente me comunico, querendo ser um pouco mais disciplinado, e sério, e querendo mostrar caminhos, pras pessoas conseguirem o que elas amam, o que elas desejam, mas essa forma é um pouco diferente, e não tem nada a ver com esse Kiko, querendo ensinar alguma coisa, mas com tantas histórias, que no final das contas, essas histórias, esses contos, no final das contas, eles são, são as coisas mais legais, que ficam da carreira, são os momentos que você senta com os amigos, e lembra dessas, dessas coisas, das coisas absurdas, que você viveu, ou de momentos, é, únicos, né, que são, ficam mais na memória, do que, de repente, um mega show, né, que é o que você imagina, aquele mega show que você fez, aquele super evento, ou quando, é, sei lá, quando você ganhou o Grammy, ou quando você tocou no mega festival, o show do Viking em si, eu não me lembro, mas eu lembro, a gente no carro ali, sabe assim, então, tipo, essas coisas, eu acho legal, pra mim é legal contar, e agradeço a todo mundo que assistiu esses vídeos, e, claro que, se eu, se eu tiver, lembrar das histórias, eu, arrisco a fazer mais, mas, assim, essas histórias, eu fui inventando, cada vez que eu tinha que gravar, eu tinha que, eu lembrava, às vezes eu lembrava de alguma história maluca, eu anotava, ah, tem aquela história e tal, anotava pra fazer depois, mas não tinha nada planejado, de repente se eu encarar fazer, eu acho melhor planejar um pouco, e deixo até uma pergunta aqui, porque eu quis fazer sempre assim, tipo, só, sem, sem planejar nada, né, só penso que história vai ser, e tal, e saio falando, é, mas, você, que é um jovem, que, fica, assiste vídeos de YouTube, todos cortados, com um monte de, aparece a fotinho aqui, aparece uma fotinho, quando você fala, eu não sei se esse seria o jeito legal de fazer, fica aqui essa pergunta, será que se eu faço mais algumas histórias, era legal mostrar coisas, mas eu prefiro que você vai lá e busca, porque também, você quer o que, que eu, vai ter o trabalho, de eu ter que buscar no Google, você é muito preguiçoso, você é uma geração, você vai lá, na minha época, eu tinha que abrir o dicionário, você tinha que ir na biblioteca do colégio, pra pedir pra moça buscar, ou sei lá o que, a enciclopédia, pra você ver a foto de algum negócio, agora, você digita aí, já sabe quem foi o Clóvis Bornai, por exemplo, entendeu, aí, você vai fazer isso, abre uma aba do YouTube, não vai fazer agora, porque você está me vendo agora, né, você abre lá, você já tem ali pra ver, ouvir o Bob Marley, você já vai ouvir, vai ver quem foi o Clóvis Bornai, sei lá, Joãozinho 30, por exemplo, quem foi Joãozinho 30, aí, já vem na minha cabeça também, Clóvis Bornai, Joãozinho 30, né, e por aí vai, cultura do Brasil, né, pelo menos, a gente tem que, é sempre da cultura do Brasil, a gente não pode botar na rampa, a bandeira dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né, o que vocês estão fazendo aí com o nosso país, fica ligado aí, todo mundo aí, outra coisa, pros bolsominions que ficam falando, só aquele recado, né, olha só, primeiro corte que acontece, nos histórias das antigas, porque nem a câmera, nem o cartão, aguentou, tamanha verborragia, disseminada aqui, tipo, tá prolixo demais, ó, vou parar aqui, porque eu já comecei a falar um monte de coisa, foi pra tudo quanto é canto, mas a ideia era fazer o último aqui, um pouco maior, mas eu acho que ficou grande demais, mas é isso aí, grande abraço a todos, cuidem-se, e até o próximo vídeo no canal, valeu. Tchau. Tchau.